Fala aí meu querido, você que é meu aluno, hoje eu fiz uma coisa muito legal. Hoje você vai fazer uma jam session diretamente comigo. Então acompanha esse vídeo e veja as partes que estou parando e estou pedindo pra você tocar. A tonalidade é super simples, é mi menor, então você pode utilizar a pentatônica de mi menor e os modos gregos de sol maior, arpejo, mi menor e tudo mais. E espero que você se divirta com essa jam session, Gustavo Guerra e seus alunos. Então coloque toda a sua criatividade e espere a sua vez, hein? Uma vez eu vou começar assolando e depois tenho espaço pra você improvisar. Então venha fazer um som comigo. Aquele abraço. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.